Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, meninas, hoje é terça-feira à noite, tá? Eu acabei de chegar do colégio. Então, meninas, vim gravar um vlog bem rapidinho pra vocês, tá? Corram no canal das amigas, que os links estão aqui abaixo, tá? Elas também estão gravando um vlog e aí estão gostando dos vídeos? Já fomos aí dois dias de vídeos e receitinhas de customização e vem muito mais por aí, então não se esquece de ir lá no das meninas, tá? Então, bora pro vlog! Bu! Olha só minha situação, meninas. Tô aqui agora com os trajes já apropriados pra gente começar a fazer esse faixa e não. Olha só a bagunça que tá aqui. Então, aqui na cama eu tenho que tirar esses lençóis. Aqui na sala também eu só vou dar uma varridinha só, tá? O foco mesmo vai ser aqui no quarto. Eu vou tá limpando as prateleiras, vou tá tirando fronha da cama, vou tá tirando também os lençóis, né? E guardando as roupinhas que estavam ali em cima da cama. Aí nas prateleiras do guarda-roupa eu já comecei a tirar as coisas, tá? Aí na prateleira da mini penteadeira também, tá ok? E aí eu vou tirar agora tudo isso daí de cima pra gente começar a limpar. E olhem só o que eu tô achando aqui, meus brincos, que eu nunca acho os pares. Tão aqui perdidos. Aí eu vou tirando tudo, tá? E colocando aí em cima da cama pra ficar melhor, pra me limpar tudo certinho, tá ok? Aí eu já começo com o pano úmido, tá? Aí eu passo aí o pano úmido pra tá me ajudando a tirar poeirinha, restos de maquiagem e tal. Aí depois eu venho com o multiuso pra finalizar, tá? Aí fica aquele cheirinho bom de limpeza. Aí agora eu já vou começar a varrer tudo, tá? Arrastar tudo. Porque se eu não varrei e não arrastar, não fiz nada. Então bora lá! Aqui na cozinha, o marido tá aí preparando um suquinho pra gente. Ele tá fazendo janta, tá? Aí ó, suquinho de goiaba, tá ok? Manda ele dar um oi pro meu vlog. E aí ele já fez feijãozinho verde, fez arroz, tá meninas? E aí agora ele vai tá temperando o bife, tá? Que é aquela carne que a gente assou daquele dia. Ela é bem molinha, carne paulista. E ela rendeu bastante. Aí ele tá temperando com sal, pimenta do reino, mostarda e vinagre, tá? Essa carne valeu super a pena ter comprado, que rendeu muito. E aqui no quarto eu já finalizei tudo. Já tá tudo arrumadinho, organizado. Afastei aí um pouco a cama. Já limpei tudo aí, o ventilador, a sapateira. Passei um pônio no chão. O quarto tá bem fresquinho, tá meninas? E aí agora ó, troquei a fronha, lençol. Vou espirrar um pouquinho de amaciante aí, tá? Água com amaciante pra quando a gente deitar, tá aquele cheirinho bom de limpeza. Aí a extensão que eu já tô acertando, tá? E aí ó, ficou assim ó. Deixa eu vir de longe pra vocês verem melhor. Tá vendo? Olha lá no espelho, a doida. E aí a prateleira da penteadeira ficou assim, tá? Aí eu já deixei essas contas aí em cima, porque já tá perto de pagar. Aquele ali é o cartãozinho do meu book que eu ganhei. Eu tenho até que ligar lá pra saber o dia que eu tenho que ir, tá? E é isso. Ficou assim, tá? Assim ficou. É também dentro do guarda-roupa, tá? E eu organizei assim desse jeitinho. Tá ok, meninas? Olhem só. Aí eu coloquei esse edredom de solteiro que eu tinha. Fiz dele tipo um mini tapetinho, tá? E a cama ficou desse jeito. Aí agora a Marida tá finalizando o bife pra gente com cebolinha, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Deixe seu like, compartilhe com as amigas. Não se esqueçam de ir no canal das meninas. Beijinhos e até os próximos. Tchau!